E aí pessoal, beleza? Bom dia! Pessoal, vou estar mostrando mais uma vez aí pra alguns clientes, meu Vou botar no meu grupo, WM É sim, pessoal, muita gente fala Ah, eu quero que você manda já montado Eu mando ela toda Inclusive as pessoas que compraram o kit Ela já vai com a válvula no local, entendeu? Eu vou mostrar a válvula depois Não dá pra mandar o cilindro Eu, às vezes, quando eu mando com o cilindro igual a essas daqui Quando eu mando com o cilindro Aí o cilindro vai cheio e a par Vai dentro da caixa Mas aí o que que acontece? Os correios cobram pelo tamanho da caixa Além desse peso, né? E o que que eu tenho que fazer? Teve pessoas que recebeu no cano de 700 Ela fica grande, né? Então fica uma caixa enorme E aí você é cobrado por isso aí também, entendeu? Você paga por isso aí Nesse cano de 600, eu daria aqui Fica um pouco maior Fica um pouco menor Tá? Mas mesmo assim, pago O que que seria bom? Isso é um cano E por isso que eu vou mostrar esse vídeo pra vocês Isso é um cano Por quê? O cano ele fica lá na frente, entendeu? Quando as pessoas compram com supressor de cano sobre cano Não dá pra já mandar o supressor aqui também Já instalado Eu vou mostrar tudo isso agora Porque ele ficaria grande também Correria um risco dele jogarem a caixa E ter uma pancada lá E forçar até Até danificar o seu supressor Então por isso seria legal assim E por isso eu vou mostrar o vídeo pra vocês agora Como é fácil de instalar Primeiro, pessoal, eu costumo passar vaselina Aqui pra já mandar pra vocês Já Todas as minhas peças O menino ontem trabalhou fazendo isso Todas as peças ajustando, tá? Todas as peças tem que fazer o justo Hoje é domingo A gente tá aqui Eu tô de boa aqui E vou mostrar esse vídeo pra vocês, tá? As peças é todas instaladas Isso aqui é feito no torno Toda justa pra aqui Justa no cano Pra Quando for instalar Aqui não tem esse BO Tem que entrar justo Eu vou colocar essa peça aqui E vocês veem que ela não vai ter folga Mesmo sem a ponteira Tá? Mesmo sem a ponteira Vamos lá Coloca, pessoal, assim Tá vendo o furo? Tem isso, ó Deixa eu mostrar direito pra vocês Parafuso tá preso Prende no cano Prende no cano Anilha E tem uma Bem no triângulo aqui Que é aberto Com cinco Que é pra poder entrar Esse parafuso aqui, ó Ele é o que desce Prendendo o frame Com todo esse material Que vocês viram Que meu frame tem, tá? Olha aí Todo esse material é preso Ele segura e vai lá embaixo Vou pegar o parquímetro aqui Olha o que tem de rosca, tá? Tá vendo aí, ó? Oito milímetros e meio Deixa eu virar aqui Oito milímetros e meio Que tem de parede Pra você roscar Bom, feito isso Passado a vaselina aqui Eu venho com o frame, ó Deixa eu virado pra cima Como eu falei Olha aqui, ó Já não tem folga mais, ó Que é bem justo Você tem que fazer a diferença Deixa eu caçar o furo aqui Que o furo já perdi Fazendo as coisas certas e justas Pra as pessoas não sofrerem Porque muita gente fala Eu montei, fiz lá E não deu Deixa eu ver Acertou o furo, ó Vem com o parafuso Eu tenho uma carabina Que não sei o que Que veio, eu montei Eu tô fazendo isso, pessoal Pra vocês que tá comprando O frame O frame O gatilho Você vai ajustar as peças Direitinho aqui dentro Entendeu? É só pras pessoas Não sofrerem com isso aí Que eu já mando O menino faz Uns dias antes Os ajustes das peças Dentro de um frame Aí que ajustou Essas peças Todas elas Todas elas Que tá ali em cima E ali embaixo São passadas Todas elas São passadas No frame Tá? Passada nas peças Ajustada e montada Pra poder Quando você comprar as peças Não ter Dê oi pra você Na hora de montar Não dá certo Tem muita gente aí Que quer vender peças Teve umas pessoas aí Vem com as peças Que comprou Outros que comprou Num outro local E as peças Não entrava Porque umas Ficou folgada Essa Anilha aqui Não tem Como fazer Deixar ela folgada Você tem que trabalhar Com ela justa Tá? Se você gosta De vender ela folgada Enrolar uma fita Isso não existe Olha pra você ver Tá sem a ponteira Não tem Tem folga nenhuma Eu poderia usar só isso Por que? Que tá bem pareio Essa peça aqui dentro Olha ela lá Deixa eu afastar nele aqui Olha ela lá Bem pareio E Ó Pra trabalhar assim Tá? Olha ela lá Bem pareio aí Então Não tem folga Aí pessoal Outra coisa Que eu vou mostrar também Vou tirar isso aqui A ponteira Proteção de rosca Quando ela vai Quando a pessoa Compra com supressor Ela vai Além dessa ponteira Que vai um parafuso aqui Ela vai também Eu costumo mandar Ah pessoal Eu costumo mandar Essa ponteira Aqui na frente Ó Eu costumo mandar Essa ponteira Aqui na frente O cara comprou O supressor junto E costumo mandar Esse estalado aqui Tá vendo? Olha aqui Que coisa Perfeita Por que aqui? Aqui é onde que vai O supressor Com todas aquelas pecinhas O supressor fica aqui Então Cano longo Pessoal Se vocês botar Supressor de ponta De cano Muita gente Tá tendo problema aí Eu recebo Diariamente Vários relatos De pessoas Com problemas De agrupamento Vocês não sabem Pessoal Mas não é A vibração Só daqui Principalmente Os canos maiores Mas tem uma vibração Uma latência O material Ele trabalha Coisa em de olho Você não vê Mas ele tem sim Sofre Uma latência Entendeu? E isso nos canos Longos Principalmente Não vai agrupar Mesmo Sua carabina E eu parei De falar Naquele supressor De ponta de cano Pelo seguinte Porque nós Trabalhamos com Cano de 14,5 Um cano Para Dentro dos Parâmetros De um material Duro Do que é feito Para que ele é O propósito dele Para que ele é Trabalhado Ele teria que trabalhar Então Com supressor De cano Sobre cano Porque o supressor De cano Sobre cano Pessoal Ele tem isso aqui Ele tem essa peça Está vendo? Que vai aqui na frente Vou mostrar direitinho Para vocês Como que ele vai Essa peça É bem apertado Eu mando Para o cliente Assim E mais a ponteira A ponteira Já ajuda Além de travar Para que esses furos? Esses furos Aqui tem uma câmera Aqui atrás Toda a turbulência Volta para trás O ar vai bater Naquelas colmeias Que é simples Não precisa mais do que aquilo A maioria do ar Vai voltar aqui Inclusive tem uns Que eu furo Aqui atrás O supressor E ele continua Sair no ar Depois de uns Algumas frações De segundo E depois que você Faz o disparo Eu vou buscar O supressor ali E vou mostrar Para vocês Como é que ele fica Então pessoal Voltei Supressor novo É assim Eu vou levar Para anodizar O supressor Eu não estou As pontinhas Estão ali Aqui um lado Vai a ponta Seria essa ponta Aqui As colmeias Vai dentro Eu vou montar Ele já Que eu vou enviar Para o cliente Vou espirrar Desculpa Então pessoal Deixa eu dar pausa Para espirrar Então as peças Vai estar ali Tem uma mola Que vai aqui Na ponta Junçando as peças Na frente Empurrando elas Para frente E depois Ela entra assim Lógico A mola vai estar Empurrando Se você solta Ele pula Porque vai ter uma mola Vai ter as peças Ali E ele vai aqui Se você Um dia Quiser atirar Sem supressor Você não precisa Tirar Essa ponteira Ou se você Não gosta De atirar Com essa ponteira Está com medo De maçar ela Acha ela feia Quer sair Com a bonitinha Lá aquela outra Aí você vai soltar Um parafuso grande Também Que vai aqui Esse parafuso Pessoal Ele é vazante E ele prende Também o cano Para essa ponteira Não precisa Mas no caso Do supressor Precisa Porque senão Ele sai voando O supressor Que é muita pressão Aqui dentro Pode ver Que ele é grande E bem justo Eu vou agora Fazer o seguinte Marcar E vou furar Vou marcar E vou furar Na broca 5 O parafuso Já descer aqui Travando ele lá Inclusive Eu costumo marcar Agora aqui Entendeu Mas como eu estou fazendo O vídeo Eu não vou ficar Perdendo um tempo Furando Mostrando para vocês Que isso aí Já vai pronto Todas as peças Que eu mandar Para vocês Vai Está com Está pronta Desse jeito Entendeu Inclusive o supressor Eu vou marcar ele aqui Chegou nele Não acredito A chave foi cair Dentro do Tambor de lixo Que está aqui embaixo Pessoal Aí pessoal Ele já está marcado Eu tiro Agora eu vou furar Então ele vai Furado para vocês Entendeu Ainda bem que Calma para fora Agora Vou diminuir o vídeo Aqui Deixa ele menor Então pausa Aí pessoal Inclusive eu já fiz Até o furo Agora Está mostrando O que acontece Vocês viram Aqui Botei o cano Parafusei Está preso O cano Vocês viram Que ele não bate Se você Não quiser usar A ponteira Com o supressor E não quiser Desmontar o supressor Você tira o parafuso Que o caso O supressor Vai estar aqui Você vai tirar E vai tirar O supressor junto Tirando as pontas Tirando aquela Ponteira que vai Aqui Por que Aquela ponteira Ela vai ficar Bem aí Está vendo Olha o tanto O supressor É só dali Da ponta para frente Aqui atrás Só acumulador De turbulência Que ele volta Naqueles furinhos Que tem Você não sabe A importância Disso aqui Ele volta Está vendo Ele está preso Aqui Tem uma mola Pessoal Aquela mola Lá É importante Porque Está preso Desse jeito A mola Vai aqui Na frente Empurrando Todo o conjunto Para lá Mas para isso Você tem que tirar E passar aqui Primeiro E aí Você prender Na ponta Lá Mas ele Empurra Para lá Empurrando para dentro Com a mola Olha as peças Na frente Esse furo Volta o ar Tudo aqui Para essa câmera E a gente Costuma fazer um furinho Aqui para sair Toda a turbulência Como ela é grande Esse supressor É grande Não está precisando Um furinho Porque ele tem Muito acúmulo De ar aqui Mas se você Fazer um furinho Você vai ver Aquela fumacinha Saindo o tempo todo Ali Tá Então aí Você pode Estar tirando Pessoal Ó Você vai ter que Abrir Tirar a peça E desmontar Inteiro Se você Não quer Desmontar O supressor Simplesmente Você deixa Essa ponta Aqui dentro Simplesmente Você vai Deixar Aqui dentro Às vezes Você fica Com preguiça O cara Fica com preguiça De De tirar Todo aquele conjunto Está com pressa Ele só tira a rosca Deixando essa ponta Aqui dentro Tá E tirando o supressor Inteiro E fica com tudo Isso na mão É o que eu vou Fazer aqui Para vocês Verem Como se tivesse Montado o supressor Já falei Mas eu acho Que ficou Meio bailando Não vou deixar Nada Tá Ele está aqui dentro O cipou Está aqui dentro Você não quer Tirar todo o conjunto Está com pressa Ah, vou dar uns tiros Sem supressor Você só vai Desroscar ele aqui Né Tomar cuidado Para não perder As pecinhas Tirar tudo Deixar essa ponteira Até ali mesmo Não precisa nem tirar ela Você só tira Essa aqui E Volta com essa ponteira Que é proteção de rosca Aí Você tirou Ah, não tem uma chave Eu não tenho uma chave Aqui no mato Quer dar uns tiros Sem supressor Continua preso Aí Você só vai Desroscar ele aqui E usa esse mesmo Tá Usa esse mesmo Na hora lá Ah, não quer usar Isso aqui Tudo bem Você vai Tira Pronto Volta a proteção De rosca Aí Bota o parafuso Aqui Esse De boa É um parafuso menor Para aquela ponteira O parafuso É um parafuso grande Igual este aqui Tá Ele passa Vaza E prende o cano Então é isso aí Pessoal Vocês viram aí Que fica fácil Para Vocês montarem Essa carabina Nesse caso Eu mando menor E quanto que cresce Para ficar o pacote menor E ficar mais barato Eu mandei lá para o Pará Mandei para o Maranhão Mandei para esses estados Lá em cima No Acre Mandei para o meu amigo Ficou 180 Ficou 180 pau O frete Então é muita coisa É muito Agora tem que saber Quando foi a chavinha É muito frete Entendeu Então dá para a gente Reduzir isso Fazendo Um pacote menor Aqui Entendeu Agora pessoal A válvula A válvula é simples A válvula costuma mandar Com todos o conjunto Aí dentro E a válvula Vai dessa forma Quer ver Acho que estão As peças dentro Mola Tudo mais Eita Mas Eu não costumo Às vezes É lubrificar Para as pessoas Aqui dentro Tá Mas tendo a mola Aqui Eu vou botar uma mola Para você ver Com que Vai para vocês Tá vendo Um lado da mola Ela vai encaixar Perfeito No rebaixo Que tem aqui dentro E o outro lado Ela tem que encaixar Aqui também Tá Tirar essa graxa Daqui Não tem problema Viu pessoal Em volta da mola Em volta do martelo Graxa Só não pode entrar graxa No briche Só não pode entrar graxa Nesse furo do briche Desses orrinhos Que tem aí Esse aí tem que ser Óleo siliconado Tem dois orrinhos Nas extremidades Aqui Tá Essa parte Não pode entrar graxa Agora vamos tirar aqui Ó O ferrolho Coloca ele lá Coloca ele Parafusa ele aqui Vamos colocar o guarda-mato Que agora vocês viram Que tá Com o modelinho Diferente Né Você viu Parafusou lá O cano Aí você fecha o Guarda-mato Peraí 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 Eita Mas que mão Cheio de graxa O ruim da vasilina É isso Por isso que eu não Às vezes O pessoal Manda o seco É porque na hora Que a gente tá montando Aqui A graxa Dá um trabalho Para a gente Ó A linha lá Deixa eu pegar bem Pegar bem O alinhamento Aqui Ó O aperto é esse aqui Você quer ver? Pronto Tá vendo que ele fica Escondidinho lá Ó Depois O que que acontece? Você gira ele pra cima Joga no canalzinho Aqui Ó Armou Ó Vai lá e trava Pra você não separ O seu dedo Né Coloca a anilha Essa anilha pessoal E a válvula Ela já vai aqui Quando a pessoa Compra sem O cilindro Ela vai estar lá Daqui Tá Quando ele compra Com cilindro Lógico Ela vai no cilindro A parte E essa Anilha aqui Da válvula Ela vai aqui dentro Olha ela aí Ó Ela vai aqui dentro Pelo seguinte Porque a carabina Vai desarmada E ela vai travar Pra não perder Só que mesmo assim É grande Né Se eu Mandasse um cano Pra vocês E chegando aí Vocês vão só fazer O processo Que eu mostrei Aqui agora Tirar a telha Vim com o cano Com aquele furo Que tem Na anilha Virado pra cima Que é isso aqui Virado pra cima Traduzir ela aqui Lógico Limpar Ver se não tem Nenhuma sujeira dentro Traduzir ela aqui Chegar lá Alinhar Parafusar E botar a ponteira Tá Então isso é simples Eu vou continuar O meu trabalho aqui E Eu acho que Entendeu bastante Pro pessoal Que comprou O frame Desse jeito Ó Foi vendido Vários frames Assim ó Tá Lógico Tá faltando a trava Aqui que eu já vou pôr O frame A trava A balança do gatilho Aqui dentro Com a molinha E tudo né Trabalhando Bonitinho assim ó O manduíso Entendeu Aí as pessoas Vai comprando As peças e montando Então você vai ver O gatilho liberando Bonitinho lá dentro Pra quem comprou Dessa forma aí né Porque tem muitas pessoas Que comprou peças No AliExpress Martelo Aí pessoal Prendeu ó Ó Tá vendo aí Teve muitas pessoas Que comprou martelo Comprou Umas coisas lá Queria Outras Tem torno Quer fazer Só que esse conjunto aqui Tem que ir montado Pra pessoa Porque ele vai com o gatilho Liberando certinho Lá dentro Pra você não ter B.O. Depois né Ter que A trava Tem que ficar Justinha Não é fácil Você montar Uma travinha Entendeu Não é fácil Montar esse conjunto Pra travinha Tá certinho Sem folga Travando Bonitinho E destravando Então já mando Assim Assim não Mando assim Mando assim Pra pessoa né Mais um guarda-mato A pessoa me comprou Muito assim Essa semana Ela é bem justa Viu pessoal Muita gente Muita gente me comprou Assim Muita gente me pediu Assim Entendeu O Ramon Manda aí pra mim Eu quero Pistogripe É o conjunto Gatilho Mais um Pistogripe Telha Aqui ó Assentadinho Olha isso aí Né Tá vendo Não tem Canto vivo É o frame Como vocês viram Ele deu oito de parede Bem reforçado Entendeu Bem reforçado Aonde que vão os parafusos É muito reforçado É grosso Deu oito e meio Você viu aí As vezes tem pessoas Quando pedem Não vai isso Ele pede aqui Gatilho Balança gatilho Trava isso aqui Mas o que ele vai fazer Comprar Mesmo as minhas peças Comprar anilha Comprar martelo Comprar brixas Sua Isa vai comprar Mais um pouco Né As molas Ela vai assim Montadinha Ó dentro Bem justa Isso não pode Ficar só encostado Pessoal Porque você Tem a tendência De ele bater Quando atire Então ele tem que entrar Nessa peça E nessa Porque ela tem Ó Quer ver Ela vai encaixar Aqui ó Ela tem Tá vendo Elas tem que trabalhar Perfeitamente Então Eu não largo na mão O torneiro lá Deixa eu trabalhar A semana lá Eu fico em cima Entendeu Eu parece ser uma pessoa chata Com o meu torneiro Por esses motivos A minha mola É um tratamento especial Né Vocês vão entender Por que no longo do tempo Entendeu Olha aí Fica assim Vai assim ó Vai assim Compra o conjunto Compra o briche Tá O briche já vai com os o-ring Eu tô mandando o o-ring Sobre salência Para as pessoas E é isso aí Beleza Então pessoal Acho que eu Esse vídeo eu expliquei Um pouquinho mais Para vocês aí Né No caso do supressor Vocês vão passar A peça no cano Botar ela Quando vai montar A supressor É desse jeito Que ele funciona Quer ver Vou deixar Mostrando isso aqui também Primeiro você vai passar Ele aqui Né Lógico Vai vir com aquela peça Que eu mostrei Essa peça Põe a ponteira Eu gosto de pôr Essa ponteira aqui Pessoal Se caso você girar Ela não soltar dentro Entendeu Lógico Todas as peças ali dentro Mais uma mola Que vai aqui Que eu vou pegar já Espera aí Aí pessoal A mola Uma molinha pequenininha Bem maleável Ela vai aqui Ela vai aqui Ela O que que ela vai fazer Ela não passa Tá vendo Ela segura aqui E entra dentro Das pecinhas Que vai aqui na frente Vai aqui Aquelas pecinhas Você pode colocar por aqui O que que ela vai fazer Isso Ela vem Quando chega aqui Chega a resistência Da mola Você força Força Para as peças Não bater E aí vocês Vão estar rascando Tá Se vocês Quiserem tirar Todo o conjunto Da carabina Vocês vão ter que tirar Aqui Tirar aquela peça Lá de dentro Aquela anilha Na frente Se Porque não sai inteiro Tá Porque tem ela Segurando na ponta Do cano O que que eu aconselho É vocês tirar O supressor Sai aqui E aí você desloca E aí você vai tirar ela Tá Depois que você tirar ela Você vem com aquela ponteira De inalho Tira ela e vem com a ponteira De inalho E coloca na carabina Deixando a carabina Então assim Beleza Aí ó Que bonito Bom pessoal Aqui agora É só montar O O cilindro Ele já foi Assentado Todas as válvulas Montando várias válvulas Antes né Para montar o cilindro Vocês já sabem aí Como que tem que fazer né Arma Carabina Trava ela também Deixa pra Deixa pra cima E vem com o cilindro Por que que eu Muita gente fala Ah por que que você não faz rosto Se as pessoas veem vídeo Não sei aonde Quer que eu faça rosto No meu frame Jamais Essa anilha aqui Pessoal Ela é de aço Inox 304 O que que acontece Você Se danificar um dia aqui É ela Eu quero ver você Danificar ela Entendeu Você não danifica nunca Essa anilha E essa anilha E você tem Deixa eu mostrar aqui Você tem como Apertar E ela não vai estragar nunca Tá vendo aí Montadinha a carabina Destrava Beleza Aí ó Beleza Então pessoal Um abraço aí Com o vídeo mais Explicar aí Agora vamos continuar Aqui na montagem Tá ok Tamo junto aí Tchau Tchau Obrigado.